A angústia já dura quase três meses. Desde que o filho desapareceu, Mari Nilda não pede a esperança de encontrá-lo. E para isso, sai à procura dele quase todos os dias. Até agora ele saiu e eu não vejo solução. Eu já fui para o conselho tutelar. As mulheres falaram para mim assim, Nilda, se eu ver ele na rua, eu pego. Mas a gente não pode fazer nada. A fotografia do caçula não sai da bolsa. Para ser mostrada em todos os lugares que vai em busca do seu paradeiro. Eu já fui no fórum três vezes. Hoje eu fui, saí às cinco horas da manhã. Fiquei até agora de meio dia lá, sem comer nada de manhã até agora. De acordo com a família, o Anderson Batista Rufino, de 16 anos, saiu de casa de bicicleta vestindo uma camiseta branca, uma calça de moletom e portando também um celular. Essas informações podem contribuir na busca pelo garoto. O que eu mais quero é o meu filho perto de mim. Porque chega dia, chega dia, chega noite, você sente falta do seu filho.